Veja comigo essa história. Uma família tenta provar a inocência de um jovem que morreu atropelado por um ônibus. No dia, testemunhas disseram que ele estaria tentando assaltar o motorista do coletivo. Mas a família contesta essa versão e quer saber a verdade. Limpar o nome e honrar a memória do rapaz. Nas mãos, a foto do filho. E no coração, uma saudade sem tamanho. Era uma pessoa muito boa, tranquilo, um bom filho. Não tinha nada a reclamar dele. Bruno Aurélio Novaes Moura morreu atropelado aos 32 anos de idade. Segundo a família de Bruno, depois de um dia inteiro de trabalho, ele teria saído para beber com alguns amigos e comemorar. Mas já estaria tentando voltar para casa, quando ao passar aqui pelo cruzamento das ruas Carijós e da Bahia, acabou sendo atropelado. Na época do caso, no dia 21 de janeiro deste ano, militares que atenderam a ocorrência e ajudaram no resgate de Bruno, disseram ter ouvido de algumas testemunhas que o atropelamento aconteceu após uma tentativa de assalto que teria sido praticada pelo próprio Bruno. Mas essa é uma versão bem diferente da apresentada pela família dele. Não tem condições de fazer uma coisa dessa, porque ele era um cara tranquilo, ele nunca pensava nisso, ele nunca me falou nada disso. Ele estava vivendo uma vida até tranquila, entendeu? Eu acho que não, ele nada disso ele fez, entendeu? Isso aí é a versão do povo que está querendo incriminar meu filho, mas não tem nada disso. Meu filho nunca precisou de pegar um grampo de ninguém. Eu sei disso, eu conheço o caráter dele e eu sei que ele nem fazia isso. A Juliana é prima do Bruno. Ela foi por conta própria em busca de informações sobre o caso. A gente conversou com um rapaz que falou que ajudou até tirar o corpo de debaixo do ônibus, ajudou. E ele falou com a gente que ele viu minutos antes do acidente, a hora que o Bruno, ele estava atravessando da Bahia para Carijós. E quando o motorista abriu a curva, ele abriu demais e encostou. Já que ele estava alterado, ele encostou nele e a gente acredita que ele foi para tirar satisfação com o motorista naquele momento. Foi onde o Bruno tinha uma estatura baixa. Então ele chegou a tentar pular na janela e o motorista afirmou que não tinha visto. Juliana conseguiu também este áudio de uma testemunha. O motorista viu ele sim. Na hora o motorista ainda balanceou a cabeça. Um passageiro que estava no ônibus no momento em que tudo aconteceu, também enviou um áudio para a família. Todas as pessoas que viram a cena, ele não tentou roubar, não foi isso. Eu desmenti a polícia. Quando eu vi no jornal isso, liguei para o jornal e falei que não tentou roubar. O motorista também não teve culpa nenhuma. Ele também não estava entendendo o que aconteceu. Nenhuma das pessoas da rua disseram que ele quis roubar. Esta imagem, conseguida pela família, mostra Bruno caminhando sozinho na rua, pouco antes de ser atropelado. Ele estava cambaleando. Ele estava muito alterado. Não tinha como ele estar fazendo furtar nada. E se as janelas estavam todas fechadas, como alega a testemunha, que estava dentro do ônibus, como ele ia furtar um ônibus? Sendo que são um ônibus de ar-condicionado. Se tinha ar-condicionado, as janelas estavam fechadas. Não tem como ele tentar furtar nada. A polícia civil já deu início às investigações. A imagem que a gente conseguiu até o primeiro momento e que já foi mandada para a criminalística para que possa ser feito o respectivo laudo, nos mostra a seguinte dinâmica. Que o motorista do ônibus estava parado com o coletivo, aguardando a abertura do sinal. Esse transeunte, esse pedestre estava atravessando a via, bem próximo da faixa de pedestre, é bom que se diga. E por algum motivo, que nós ainda não sabemos, precisamos aprofundar nas investigações, ele pendurou na janela do motorista do coletivo. Alguém de dentro do coletivo mencionou, sugestionou que poderia ter um assalto. Só que é bom que se frise. Nós ainda não temos essa linha de investigação no sentido de afirmar, peremptoriamente, que se tratava de um assalto. Tem um laudo de necrópsia. Nós estamos ainda aguardando o resultado, bem como de exame toxicológico e de alcoolemia, para a gente verificar se essa vítima estava sob efeito de substância entorpecente, substância alcoólica, bebida alcoólica, para nos ajudar a elucidar os fatos. O motorista do coletivo também já foi ouvido e excluiu a possibilidade de assalto. Falou que essa pessoa, essa vítima, estava atravessando a rua em determinado momento. Ela estava sob efeito de alguma substância, qualquer coisa nesse sentido. Pindorou na janela do motorista, ele tentou se desvencilhar dessa pessoa que estava pendurada. Quando ele arrancou o veículo, essa pessoa se desequilibrou, caiu e as rodas do veículo passaram sobre esse pedestre. Basicamente foi isso que o motorista do ônibus levantou. A família de Bruno não culpa o motorista, mas reforça que não houve tentativa de assalto. Eles querem limpar o nome e honrar a memória de Bruno. Eu quero provar que ele é uma pessoa boa, humilde, amigo de todo mundo, certo? É isso que eu quero, que é justiça. Para mim ficar tranquilo e ele descansar em paz igual quero que seja. Nós não estamos aqui tentando querer ganhar a indenização. Era um menino bom trabalhador que hoje está carregando o nome de ladrão.